Yeah! Hoje nós temos um convidado especial que vai cozinhar pra gente. Eu achei que ele ia subir falando o nome da receita dele, eu fiquei... Eu fiquei esperando, eu fiquei na mesma esperando que vocês iam falar. É, é porque você é sempre que fala do nome da receita. É, e tu ficou calada? Aí a gente ficou assim... Eu sempre fiquei esperando comigo, mas me conta que receita é essa. Gente, isso aqui é uma torta de batata, que a minha vó diva sempre faz. Gente, a gente esqueceu do ovo cozido aí. Vamos fazer sem. Prefere? É. A receita é minha vó, você vai ver esse vídeo, tá? Tá bom. Você vai ver esse vídeo, você vai ver esse vídeo. Agora é a vez do... Você vai ver esse vídeo. Ela gosta de se meter na receita. Quantos ovos? Ah, só vou botar em cima cozido, cortar de um... Ela faz assim, não sei o quê, mas ela faz. Pra fazer um charme. Três? Três, tá bom. Charme assim. Tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente, uma receita da minha avó. É uma torta de batata. Adoro receitas de família. Com recheio de carne moída. Fica muito bom. Eu gosto muito, ela sempre faz pra mim. Awww. Ela sempre faz pra mim e pro Vitor. Os queridinhos, os queridinhos. Vamos, então. Vamos pegar o celular. Vou mostrar os ingredientes pra vocês agora. Vai, você fala. Ah, mas você tem a voz de locutora. Amigo, mas você... Amigo, eu não sei. Ah, mas não, eu vou fazer, mas a tua voz é de locutora. Meio quilo de carne moída. Cinco batatas graúdas. Três ovos que a galinha chorou. Temperinhos mil. Queijo parmesão. Manteiga. Como é que é a ilustrativa que eu vou falar? Meramente ilustrativa. A quantidade é meramente ilustrativa. E ela me desconcentra. E vamos à receita. Vamos à receita. Vamos agora cortar a batata em quê? Rodelas? Então, a gente vai fazer meio que um purê. Então a gente vai cortar só pra cozinhar mais rápido, entendeu? Cuidado, Pedro. Então, gente, é melhor você... A dica é... Tenham uma tabuinha. É só pra cozinhar mais rápido, sabe? Dependente do... Que gosto. Tá fluindo, tá fluindo, não? Gente, eu vou comer essa receitinha. É muito boa, tá? Eu gosto. Eu gosto muito, é bem bacana. Eu gosto muito dessa receita. É uma receita da minha avózinha. Como é que é a dona diva? Dona diva? Ih, tu lembrou? Dona diva. Diva. Gente, é porque ela é uma diva. Ela é mesmo uma diva, gente. Ela é maravilhosa. Gente. Ela não pode conhecer ninguém que ela convida pra almoçar. A casa dela, porque agora não mais, né? Pandemia. Mas, pô, todos os meus amigos vão na casa dela. Porque não deu tempo ainda que você vinha. Eu nunca fui na casa dela, amiga. Eu sei, não tem como... Ela sempre chama e ela faz questão com a pessoa, vai. Ela faz questão. A gente vai colocar agora na água fervendo. E vamos cozinhar, vai só botar. Purê. É. Com a água já, filha e vente. Gente, com a água já... Eu acho melhor eu pegar uma coisinha pra eu botar ainda. Será? Mas eu acho que vai... Cuida pra não espirrar. A gente vai botar com muita calma. Ah! Com muita calma. Já deu uma secradinha. Evaporou. Enquanto a gente vai deixando a batata aqui fervendo. Três estados de água. A gente tem que cozinhar mesmo. Isso aqui é purê. Brincadeira. Isso aqui é purê. Vou fazer um purêzinho. E esse é o refratário que a gente vai usar pra fazer. Agora vamos botar um pouquinho mais de água aqui. Vou passar uma água nesse meio. Deixa eu fervendo aí, gente. Melhor coisa é gás assim. Sério mesmo. Eu nunca moro numa casa que tinha gás assim. É só bujão mesmo. Nunca acaba. Você paga por mês. Pra mim, pra São Paulo é assim. É? Em casa é bujão. Vamos agora temperar as carnes, Lucas. Você está saindo do quadro. Eu esqueço. Eu esqueço. Eu acho que você não quer aparecer. Ou você quer... Você passou a telepetente. Eu passei a telepetente, gente. Fui preparado hoje. Fiz meu cabelo. Não parece. Gente, para o temperinho. Quero que você tempere hoje, amigo. Eu vou fazer tudo? Sim. Ah, esse é o seu? Ah, mas eu tô numa colaboração. Ai, um, dois, três e um. E assim, a gente vai falando quando tá bom, tá? Porque eu não tenho muita noção, não. Eu salgo tudo. Tu salga tudo? Eu salgo tudo. Tá bom. A gente tem que melhor contar os temperos. Agora, qual temperinho vamos usar? Pimenta, cominho, manjericão. Ó, pimenta do rei. Ou então tá assim não, tá, amigo? É daqui, olha. Você que não tem descascador de alho, como é o nosso caso. Amassador de alho, né? Amassando. É, amassando. Chocador. Amassando aqui, ó. Isso aqui não deu muito certo, não. Tá ótimo. Eu acho que tá ficando muito bom, amigo. Ah, obrigado. Vamos para o fogo, gente. Vamos para o fogo. Nada, tem que acender aqui. Vamos dourar esse alho, hein? Vamos dourar esse alho. Vamos dourar o alho para fazer a carne. Ah, que alegria. Tinha alho douradinho. Agora você acrescenta a carne. Olha como ela cai do meu. Olha esse caimento. Eu vou abaixar um pouquinho o fogo. Eu tô com medo. Vou botar um pouquinho de azeite, que eu tô com medo de grudar também. Você nem se pode fazer isso, mas... Pode. Tô aqui fazendo. Gente, esquecemos de botar sal na batata, mas já colocamos, sabe? Já colocamos um pouquinho de sal. É bom botar um pouquinho antes, senão se botar no final ele não vai penetrar. Então não vai pegar o gostinho. Exato. E a carne tem que ficar sempre fazendo isso aqui. Aí você pode colocar coisa verde, que eu comprei, mas esse que elas não gostam. Depois que eu me liguei, que eu tinha comprado um negócio que elas não gostam. Mas pode colocar coisa verde. E você tempera a carne do jeitinho que... E o garfinho ali a gente usa mais pra soltar mesmo. Gente, a gente tá colocando um pouquinho de molho só pra dar uma cor, tá? Mas não necessariamente precisa de colocar. A gente tá colocando só pra dar uma corzinha. Um up. Eu diria um up. Um up. Ó, só pra ter um... Dar um up. É, deu uma boezinha. Acho que é a palavra. Não, acho que ficou bom. Olha, vai ficar molhadinho. Vai ficar molhadinho e uma corzinha, um up. Uma corzinha, um up. Gente, o ovo também já parou. A gente tirou a água e vamos deixar ela aqui de descansar. Descansar, não? Esfriando. Pra não queimar a mão na hora de descascar, hein? Gente, aqui ó, batata cozida. Molinha. Molinha. A batata tá soltinha, amigo. Ó, vou botar aqui. Batata bem, inclusive depois a gente vai... Porque a gente não tem a paradinha de amassar, então a gente vai ter que amassar no gafo. Na mão não, né? No gafo. Na mão sempre é. Gente, eu vou botar uma água aqui. Sabe o que que dá pra fazer? Que eu sei uma técnica? Botar de volta aqui na panela, botar a tampa e chacoalhar. Hã? Será? Aham, faz isso agora. Gente, que loucura. Vai ter isso. Cadê o negocinho? Tem o negocinho pra pegar, amiga. Prefere ou não? Ela vai fechar com... Cuidado, cuidado, cuidado. Tá muito quente. Cuidado. Deixa eu só ver se tá dando certo pra não me despertar tanto. Ah, tá dando? Tá. Faz com tu que tem mais força. Faz com a gente até segurar aqui. Gente, pegar de frente... Eu não tô pegando sua vez não, tô pegando sua vez. Eu inventei essa técnica. Ai, peraí. Um, dois, três. Eu já vi isso pra descascar alguma coisa. Então, eu ia ter com a batata agora. Gente, vamos dar uma olhada pra não ficar aqui à toa. Gente, a hora é da verdade, hein? Porra! Cuidado. Depois, agora é só aqui, ó. Chocador. Gente, não é que ela entende. Pega um pouquinho de leite. Pega leite ali. Ó, vou pegar uma quantidadezinha de manteiga. Gente, eu sou muito boa. Eu deveria trabalhar inventando coisas. Mas vamos botar... Como o leite tá gelado, vamos aproveitar a manteiga pra... Entendeu? Gente, vamos acrescentar um pouquinho de leite. Não pode ser muito, porque a gente vai forrar em cima. Se deixar muito mole, não vai ter força. Porque tá bom, né? Tá bom. E não vai ter forças... Gente, o primeiro passo é... Não precisa montar... Não precisa fazer nada disso. Só colocar. Pega e joga. Pega e joga. Os pedacinhos de batata, os pedacinhos. Mas depois do forno vai... Aí você pega... É, o ideal, tipo, se vocês tiverem realmente de espremedor, fazer com espremedor. Que não fica esses pedacinhos. Pode ir sim. Olha, aí ele vai fazer uma camada de batata. Nós tivemos a ideia... De colocar, gente... Um... Um pouquinho de requeijão. Mas aí... A gosto. A gosto. A gosto. O próximo passo... Jogando aqui, ó. Carna molhida. Olha que bonito. Tá bonito. Tá gostoso. Tá dando pra ver, gente? Daí assim, ó. Vou deixar meio pro alto pra vocês verem. Jogando a animosida. Fazer a outra camada de batata. E assim você vai. Agora vou ter que botar ele assim, senão vai ficar de seguro. Ai, tô com medo. Aqui. Tipo... É difícil, porque ele gruda. E isso aí... Vou tentar já dar umas... Já colocar em pontos... Estratégicos. Estratégicos. Pra ver se melhora, se ajuda. Eu tô amando, amiga. Eu tô amando. Agora vai o quê? O ovo ou o queijo primeiro? Agora vai o queijo. O ovo ou a galinha. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos colocar... Vai rolar o queijo aqui? Pode ser. Uma boa, né? Que já cai exatamente onde a gente quer. Deixa eu filmar. Isso pode ficar bastante. Cuidado pra não se cortar, pelo amor de Deus. Vai espalhando. Foi aqui? Não. Vamos dar uma leve espalhadinha aí nos lugares. Deixa eu... Deixa eu... De lugar que pode... Então, dá pra espalhar muito. O ovo. O ovo geralmente não fica lindo, mas a minha avó coloca. Ai, vamos lá. Quem sou eu pra não colocar, né? Você vai receber o meu avô? Você vai, ela bota, então a gente tem que colocar. Tá ligado. Bonito não vai ficar, tá mais bonito agora. Mas ela coloca, então... Vou colocar também. Acho que colocou o ovo, né? Acho que não. Só que eu vou dar um... Fazer uma vibe. Bom, só no micro-ondas. Voltamos em breve pra experimentar. Yeee! Tron... Não, tá? Gente, a gente cortou a cabeça do Lucas no outro vídeo, tá? Então a gente vai experimentar de novo. A gente tá assim, né? Toda hora que tá voltando pra experimentar. É isso, gente. Mas como é de gel de fruto, a gente pode falar... Tá uma delícia. Gente... Tá muito bom. E ó, o recheio, você pode fazer do que você quiser. Não precisa ser de carne moída. Se você não come carne, pode fazer de palmito... Palmito... Milho... Azeitonas... Frango. Frango. Várias coisas. Se você quiser. Né? Bem vegano. Carne seca, gente. É que eu não gosto de carne seca, mas quem gosta de carne seca... A gente tá pegando e o Lucas fazendo a sua cara. Olha, o frango é massa. É, frango. Quanto vocês quiserem fazer, gente. E depois conta pra gente como é que ficou a receitinha de vocês também, se vocês quiserem. A tia da vovó arrasou. E é isso. Meu amigo. Vó Diva, obrigada pela receita. Te amo, vó. Gente, beijo pra vocês. Curte esse vídeo, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau.